Desde que a Energisa assumiu a concessão de transmissão de energia elétrica no estado de Rondônia, as reclamações têm aumentado. No primeiro momento, foi o pacto do reajuste da tarifa em 25,34%, ocorrido em dezembro de 2018. De lá pra cá, outros motivos surgiram e contribuíram para a insatisfação do serviço prestado. A dona de casa, Ana Lúcia, que o diga. A conta de luz tem tirado o sossego dela e do esposo, que não sabem como pagar, o valor absurdo. A surpresa veio com a conta no mês de agosto, no valor de R$ 836,18. Não bastasse, a de outubro teve o valor em dobro, R$ 1.707,82. Aí nós não temos condições de pagar isso aí, e eu acho que é um roubo deles, né? A residência de Ana Lúcia é composta por três cômodos. Há apenas três bicos de luz e equipamentos básicos para a sobrevivência e comodidade da família. A média de quilohats utilizado por eles era de 62. Os dois últimos talões saltaram para 1.000 e 2.000 quilohats. A família procurou o PROCON, o órgão de defesa do consumidor, para registrar o acontecido. E aguardam na justiça um desfecho desta cobrança abusiva. Tem a televisão, mas a neta estuda de manhã, eu não gosto de ficar assistindo televisão, eu cisto um radinho, mas na hora do plantão de polícia, na hora das minhas orações, eu cisto. E o mais é a geladeira que fica funcionada, né? A roupa eu lavo uma, duas vezes por semana, é um tanquinho. E um ventilador para três, que a casa é três peças e tem três bicos de luz. É o que nós temos aqui, é isso aí, para gastar esse valor que está vindo. Não tem condições. Nós temos que dar fim nessa energia. Reajuste este sentido também negativamente no comércio de Jiparaná. De acordo com André Moreira, presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, houve aumento de dois a três mil reais na fatura do estabelecimento comercial. E a alternativa encontrada pelos empresários para balancear os gastos foi na redução da mão de obra. Logo que a Energies entrou, o aumento foi drástico. E conversando com alguns colegas do comércio, a gente vê que isso aperta muito os custos do empresário. Eu vou dar um exemplo meu, pessoal, né? O aumento que eu tive só em uma das minhas lojas, dava para eu custear mais dois funcionários, mais dois colaboradores. E isso impacta demais e diretamente nos custos fixos e até na nossa própria atendimento, que a gente tem que reduzir custos, que o empresário vive num malabarismo, né? Para poder sobreviver. Então a gente aperta demais nos custos fixos da empresa. De acordo com o André, o empresário já vinha se organizando economicamente para conseguir se manter no mercado por causa da crise que o país enfrentou. Com o aumento da energia de forma agressiva, isso impactou nas contratações de fim de ano. Eu acho que já prejudicou, porque você tem que adequar-se aos custos. Então você vai tirando de tudo um pouquinho, acaba caindo nos colaboradores, tendo que reduzir o quadro para poder se adequar aos custos. E nós já vivemos um período de crise já há um bom tempo, né? E com esse aumento muito alto, acho que foi muito drástico o aumento, realmente a gente tem que se adequar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí